O Bloco de Esquerda vai lançar hoje a campanha A Minha Carreira Não é Tempo Perdido. Queremos desta forma apoiar e mostrar solidariedade com todas as professoras, todos os professores que amanhã se vão concentrar junto à Assembleia da República, que amanhã vão fazer greve para exigir respeito pela sua carreira. Porque se dedicaram quase uma década às suas escolas e com mérito ao trabalho com os seus alunos, o Governo não lhes pode depois dizer que esse tempo não conta para nada, que há um apagão nas suas vidas, que a troika não vai sair das suas carreiras. É por isso que o Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta na especialidade do Orçamento de Estado para 2018, para que o Governo se comprometa a negociar com os sindicatos a recuperação do tempo de serviço destes professores, para que este tempo seja contado na progressão na carreira. É isto que os professores merecem, respeito pelo trabalho que fizeram, sobretudo nestes anos de tantas dificuldades para a escola pública.